Final inédita entre a Céu e São Lourenço. Os visitantes saíram na frente neste gol de Biel, 1 a 0 São Lourenço. Mas o Chopinzinho empatou na cobrança de falta. Bola para Matheus, no canto, 1 a 1. O empate no tempo normal levou a decisão para os pênaltis. Leozin marcou para os catarinenses. Emerson empatou. Depois, Darissi e Gleidson também converteram. Gui Canhoto marcou o terceiro e só o Salles empatou. Na quarta cobrança, Lolato marcou mais um para os catarinenses. E Marlon deixou tudo igual para a Céu, 4 a 4. O camisa 20 Claudinho foi para a quinta cobrança e anotou para o São Lourenço. Mas Matheus foi para a cobrança pela Céu e parou no goleiro Serjão. Título para o São Lourenço do Oeste. Na primeira vez que participou da Copa Chopinzinho. O São Lourenço faturou 15 mil reais e o troféu inédito da competição que reuniu oito equipes nesta temporada. A Céu e o Título para o São Lourenço.